E ae pessoal, aqui é a Paloma e fui convidada a participar de uma classificatória para o campeonato, tem um SmackDown. Essa classificatória era no formato de pontos corridos, todos contra todos, e quem tivesse mais pontos no final seria o vencedor. Estariam classificados para o campeonato o primeiro e o segundo lugares da classificatória. Então confira! E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?